Glória a Deus, podemos estar aqui reunidos para adorar o Senhor nesta noite, buscar a Sua Palavra. Eu já peço que os irmãos abram comigo lá em Gênesis 5, 21, por gentileza. Gênesis 5, 21. Esperar que os irmãos encontrem para todos lermos juntos, amém? Uma palavra bem conhecida dos irmãos, a qual nos fala sobre Enoque. Amém, amados? E a palavra do Senhor vai dizer assim em Gênesis 5, 21. E viveu Enoque 65 anos e gerou a Metusalém. E andou Enoque com Deus depois que gerou a Metusalém 300 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. E andou Enoque com Deus e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. Vou pedir que a igreja repita comigo. E andou Enoque com Deus e não se viu mais, portanto Deus para si o tomou. Este homem, amados, ele é poucas vezes citado na Bíblia. Enoque foi falado na Bíblia somente em Gênesis, lá em Hebreus e também em Judas, amém? E a Bíblia nos fala muitas coisas sobre Enoque. Mas uma coisa, a palavra de Deus, ela deixa bem clara para nós, quando a gente lê em Gênesis 5, 21 até o 24. Que Enoque foi um homem que andava com Deus. Ele andava com Deus, pastora Nádia. Ele não apenas estava com Deus. Mas Enoque, ele andava com o Senhor. E procurando o significado do nome de Enoque, irmãos, eu fui achar e eu fui ver, que significa dedicado, consagrado. Enoque, pelo que a Bíblia nos fala, é um homem que buscava constantemente a presença de Deus, amém? É um homem que buscava a intimidade com Deus, para a época em que ele vivia. Aonde a humanidade estava cheia de pecados, aonde a humanidade ali não ouvia a voz de Deus. E eu imagino que para Enoque naquela época não era fácil, porque Enoque tinha que andar constantemente buscando ao Senhor, para que não se corrompesse. Nós vemos também na história, que logo mais à frente, Noé e sua família são salvos. Noé crê em Deus e constrói a arca. Mas Enoque, ele antecede Noé. Enoque, ele veio antes. Porque Enoque, ele é descendência de Adão. Mas a humanidade estava corrompida, estavam acontecendo tantas coisas ruins. E não é diferente do dia de hoje. Talvez alguns de nós vamos pensar assim, mas falar de Enoque, Enoque ficava no Velho Testamento. Mas amados, o Velho Testamento também nos serve de lição para hoje. Semana passada, o missionário Ismael falou uma coisa aqui no domingo, que me gravou muito na minha mente. Ele falou sobre mente escrava. Que nós precisamos ser libertos da mente escrava. Enoque não está na Bíblia por acaso. Deus deixou esse homem, que foi pouco falado, para nos dar um certo exemplo, amém? Para nos ensinar algo, através da vida de Enoque. O que é andar com Deus, amados? O que significa andar com Deus, pastor Medina? O que significa buscar ao Senhor e ter essa intimidade que Enoque tinha? A palavra de Deus não nos fala aqui que Enoque, ele morreu. Não, a palavra de Deus nos fala que para si, Deus o tomou. Enoque não viu a morte. Enoque não morreu. E como é que você tem certeza disso, Imodete? É só você lá e lá. Lá nos versículos anteriores, olha o que diz aqui. Anteriormente ao 21, lá no versículo 20, diz assim, ó. E foram todos os dias de Jared, 962 anos e morreu. Amém? E quando Deus nos fala de Enoque, lá na Bíblia, o que diz ali? E andou Enoque com Deus e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. Não diz que Enoque morreu. Mas irmão, eu acho que eu tenho certeza disso. Vamos comigo lá para Hebreus 11, amém, amados? Hebreus 11. Lá em Hebreus 11, versículo 5, que diz a palavra do Senhor para nós. Pela fé Enoque foi trasladado para não ver a morte. E não foi achado. Porque Deus o trasladara, visto como antes da sua trasladação, alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Trasladado, o que significa isso? É quando uma pessoa era tirada de um lugar e levada a outro. Amém, irmãos? Deus, Enoque foi trasladado por Deus. Ninguém o viu mais, ninguém o achou mais. E essa busca constante de Enoque, eu acredito que é essa vida íntima dele com Deus. Essa intimidade que ele tinha com o Pai, irmãos. Deus, Deus vai e toma Enoque, Mara, e toma para ele. Deus não deixa que Enoque experimente a morte e o arrebata para ele. E por que que para nós, irmãos? Por que que para nós, muitas vezes é difícil andar com Deus pela fé como Enoque andava? Enoque andava. Se observarmos a palavra, a palavra não diz que Enoque estava parado. O sinônimo de estar, eu estou aqui, eu estou, mas eu estou parada. Eu não estou me movimentando, amém? Podia estar escrito, Enoque estava com Deus. Ou seja, ele estava, ele estava parado. Mas a Bíblia diz que Enoque andava com Deus. Então quer dizer que Enoque estava constante, andando para frente. Com Deus. Enoque não estava parado, Enoque estava se movendo. Se movimentando. Se movimentando através da comunhão e da intimidade com Deus. Porque a nossa mente, irmãos, é uma mente, muitas vezes, escrava assim, como foi falado aqui no domingo. Porque nós nos deixamos nos conduzir pelas coisas do mundo que estão aí fora. Se o mundo nos diz que nós temos que vestir assim, nós vamos nos vestir assim. Se o mundo nos diz que eu tenho que ter um corpo 100% sarado, a pessoa vai e busca aquilo e se frustra porque ela não consegue. Então aquilo entra na mente dela. Se eu não tiver o corpo assim, eu não sou feliz. Não estou dizendo que é errado você se cuidar. Mas estou dizendo que Deus tem que estar acima de todas as coisas na minha e na tua vida. Se o mundo diz para nós que nós temos que ver uma pessoa ser morta na televisão. Nós temos que achar aquilo normal. Está repreendido isso em nome de Jesus? Porque não é normal. Não é normal nós termos crianças sendo mortas. Não é normal nós termos irmão contra irmão na igreja. Não é normal nós se levantarmos contra os nossos líderes. Não é normal nós sermos desobedientes. Não é normal. Eu não tenho que andar como o mundo me diz que eu tenho que andar. Era o que Enoque fazia. Enoque andava como Deus direcionava ele para que ele andasse. Era isso que ele fazia. Mas para isso, amados, eu tenho que vencer a minha mente. Eu tenho que vencer a minha vontade da Odete. Para que eu faça a vontade de Deus e não a minha. Como é que eu tenho prova disso? Vamos ler comigo Romanos 12? Romanos 12, amados. O que é que diz lá em Romanos 12? Nas cartas de apóstolo Paulo aos Romanos. Diz assim, a palavra do Senhor. Lá em Romanos 12, versículo 1, amados. Diz assim. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-os pela renovação do vosso entendimento. Algumas Bíblias diz sentido e outras falam mente, que é o mesmo sentido. Amém, irmãos? Pela renovação do vosso entendimento. Renoveis o vosso entendimento, tirando a mente escrava para uma mente transformada pelo Espírito Santo de Deus, para que a sua obra se realize na minha e na tua vida, amado. Mas para isso é necessária uma renúncia. Como foi falado aqui, para nós é necessária essa renúncia. De queremos as coisas da carne. Não, nós temos que querer as coisas do alto, as coisas de Deus. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. O apóstolo Paulo fala na carta aos Romanos. Transformai-vos. Isso quer dizer que eu e você temos que todos os dias matar o nosso eu. Todos os dias temos que matar a nossa carne. Irmão Andrés, como que eu faço isso? Para Enoque parecer tão fácil não era, irmãos. Enoque sofria as mesmas lutas, as mesmas dificuldades. Os mesmos problemas que eu e você, ele sofria. Mas ele escolheu buscar ao Senhor constantemente. Ele escolheu servir a Deus de tal maneira, que Deus vai e recolhe ele, irmão Juliano, para si. Não deixe ele ver a morte. Quem dera, um de nós cristãos que estamos aqui, fôssemos arrebatados por Deus sem ver a morte. Isso não é impossível, irmão. Não foi só para Enoque. Isso não é impossível. Através de Jesus, o Filho de Deus. Buscando a Ele, verdadeiramente de coração. Libertando a nossa mente escrava para uma mente renovada pelo Espírito Santo. Deixando Deus trabalhar em nós, porque é o que Enoque fazia. Enoque deixou que Deus dirigisse a vida dele. Enoque deixou que o Pai trabalhasse nele. E Enoque teve essa intimidade com Deus. Porque ele foi buscando constantemente, inconstantemente, sem parar. Sabe qual é o nosso problema? Que muitas vezes acontece conosco. Que nós até vamos. Andando com Deus. Por um momento a gente anda com Deus. Por um momento a gente caminha com o Pai. E a gente está quase lá. Mas no meio do caminho a gente para. E não avança mais. Mas o Senhor trouxe cada um de nós aqui esta noite. E o Senhor trouxe essa palavra para dizer para você. Que não é hora de parar. Mas é hora de você seguir em frente. É hora de você continuar a caminhada com Deus. Porque muitas vezes na sua mente vem pensamentos de desistência. E para você parar de buscar esse Jesus. Talvez você diga para mim. Irmão deste, tu não sabe? Eu estou desempregado. Eu estou com uma enfermidade. Eu estou passando várias coisas. Como eu acabei de falar. Enoque também sofria as mesmas coisas que nós. Mas ele não desistiu. Ele continuou buscando o Senhor. Agora a pergunta que eu faço. Você vai desistir? Você vai parar no meio do caminho? Ou você vai escolher andar com Deus? Para que você possa experimentar a boa e perfeita vontade do Pai na sua vida? Você escolhe andar com Deus? Você escolhe andar com Jesus? Então, amado, se prepare. Porque a batalha, ela vai continuar vindo. As lutas, elas vão continuar vindo. Mas a escolha de continuar com Deus. E de avançar com Ele. É sua. E é minha. Eu escolho. Se eu ando ou se eu paro. Se eu ando ou se eu paro. Quem escolhe andar com Deus essa noite? Quem escolhe avançar com o Pai sem parar no meio da caminhada como Enoque fez? Nós vemos esses homens de Deus e nós dizemos. Senhor, mas é impossível. É impossível ser como Enoque. É impossível ser como Moisés. Eu sei, amados. Nós não somos iguais a eles. Mas nós somos de carne e osso como eles. Nós andamos e falamos como eles. Nós temos dificuldades como eles tinham. Mas o que esses homens e essas mulheres de Deus tinham de especial? O que foi falado aqui? Fé. Fé. Fé em Jesus. Esperança. Fé inabalável. Que vence as tempestades. Para a honra e glória do Senhor. Fé. Como foi falado aqui. É impossível agradar o Senhor se eu não tiver fé. Se eu ando com Deus. Todos os dias. Se eu ando com Deus e eu busco andar com Ele. Eu busco andar com Ele. A palavra dEle. Sendo fiel a Ele. Porque foi isso que Enoque fez. Ele foi fiel ao Senhor. Se eu procuro libertar a minha mente. Se eu procuro transformar os meus pensamentos e a minha vida. Através do Espírito Santo. E permitir que Ele faça isso na minha vida. Permitir que o Espírito Santo trabalhe em mim. Se eu ajo assim, irmãos. Aí Deus pode trabalhar e fazer a obra na nossa vida. Porque se for o contrário. Se for falta de fé. Se for desânimo. Amado. Não vamos chegar a lugar nenhum. Mas quando eu escolho andar com o Pai. Eu ando para a vitória. E qual é a vitória, Andete? É financeira? Não, não é disso que eu estou falando. Isso faz parte. Amém? Mas a vitória que eu falo. É quando Cristo vier buscar a sua igreja. Como foi falado aqui. E eu podo subir com o Pai. Para a honra e glória do nome dEle. Para os céus. E adorar o Seu nome. Essa é a minha maior vitória. Essa é a sua maior vitória. Não adianta, amados. Eu ganhar o mundo inteiro. E eu perder a minha salvação. Eu tenho que buscar a Deus primeiro. Eu tenho que colocar o Senhor como centro de todas as coisas na minha vida. Porque se não for assim. Não adianta sentar nesse banco. E apenas ouvir a palavra toda quinta e domingo. E continuar do mesmo jeito. Eu tenho que crer e ter convicção. De quem é Jesus na minha vida. Amém? De quem é Ele na sua vida. Nós dizemos. E vocês cansam de ouvir aqui. Nós cansamos de ouvir. Que Cristo morreu por nós. Verdade? Mas Ele não só morreu por nós. Mas Ele ressuscitou. Por você e por mim. Ele ressuscitou. Se não fosse a misericórdia de Deus, amados. Não estaríamos aqui agora. Não poderíamos fazer nada. Se não fosse a misericórdia do Senhor. Mas pela morte de Jesus na cruz. Deus nos devolveu. O direito da salvação. E para que hoje você estivesse em pé e sentado nesse banco. Para que você continuasse respirando. Sabe por que você ainda respira? O que você ainda anda? O que você ainda fala, amado? O que Deus tem permitido. Porque Deus ainda quer te entregar o que você tem pedido. Porque Deus ainda acredita em você. Deus acredita que você pode se levantar dessa situação que você está. E reconhecer que só Jesus é o Senhor. Que só Ele é o Senhor. Não há outro. Não tem outro caminho. Não tem outra verdade. Só Jesus é o caminho. Se escolhemos caminhos que não são de Deus. Se escolhemos caminhos que não são do Senhor. Você pode ter certeza que mais à frente. Você vai se ferindo. Você vai acabar se machucando. Mas com Deus é diferente. Porque eu ando com Ele. Ainda que eu encontre dificuldade no caminho, amados. Eu consigo vencer. Porque Ele está comigo. E não estamos sozinhos. Amém, amados? Enoque andava com Deus. Nós também podemos andar com Deus. Também podemos andar com o Senhor. Também podemos alcançar esse grau de intimidade com Deus. Como que eu faço isso, modete? Renúncia. Busca da palavra. Oração. Jejum. Mas principalmente. Fé. Como foi falado aqui. Se eu ando com Deus, amados. A minha vida, ela anda bem. Eu ando mais tranquilo. Eu ando mais sereno. Porque eu sei que Deus está cuidando da minha casa. Amém? Eu sei que Deus está cuidando da minha família. Eu sei que se algo me acontecer. Mas o Pai está ali para me estender a mão. É essa a convicção que Enoque tinha na vida dele. Por isso Deus não permitiu que ele experimentasse a morte. Que coisa maravilhosa isso. Porque ele tinha essa intimidade com o Pai. E Deus não permitiu que ele experimentasse a morte. Porque é isso que o Pai faz. Antes que Enoque ali, amados. E essa se perdeu. Eu creio que Deus disse. Não. Eu vou recolher o meu filho para comigo. Porque ele está num grau de intimidade comigo. O que eu preciso recolher o Pai comigo. E Deus o levou. Por que que para nós tem que ser diferente? Por que que para nós é tão difícil? Não é. É nós que complicamos as coisas. Basta que eu creia. Verdadeiramente em Jesus Cristo. Basta que eu creia. E que eu busque a Ele de todo o meu coração. De todo o meu coração. Mara, pode vir aqui por gentileza. Se essa palavra essa noite fala sobre andar com Deus. Deus. Aqui não diz que Deus andava com Enoque. Não. Diz que Enoque andava com Deus. Então o que que ele fazia? Ele deixava que Deus direcionasse a sua vida. Amém? Ele deixava que o Senhor regesse a sua vida. Amém, igreja? Então, olha só. Se Enoque deixava que o Senhor regesse a sua vida. Eu creio. Amém, amados? Eu sou Enoque. A Mara vai representar o Senhor. Amém? É só uma ilustração. Então eu sou Enoque. Eu creio em Deus. Pastor Medina. Pastor Anádia. Eu creio em Deus. Eu tenho confiança de quem é Jesus Cristo. Que morreu por mim na cruz. E me deu direito a salvação. Eu creio nisso. Eu tenho confiança. Então quando eu ando com Deus, amados. Deus, a nossa vida ela é assim. Deus, tu me direciona. Enoque e Deus. Enoque e Deus. Amém? Não? Ela está andando com Deus. Eu estou andando com Deus. Eu estou andando com Deus. O meu casamento está sendo restaurado. Eu estou andando com Deus. Deus está cuidando da minha família. Eu estou andando com Deus. A minha saúde. Deus está cuidando. Eu estou andando com Deus. Deus, o meu filho vai sair das drogas, eu estou andando com Deus, o inimigo não tem força contra a minha casa e contra a minha família, eu ando com Deus, a minha fé, ela se torna imabalável todos os dias, aleluias, obrigada Amara, isso é andar com Deus, é termos essa convicção, é termos essa certeza de quem é Jesus Cristo na nossa vida, andar com Deus, Amara, não significa andarmos de cabeça erguida e soberba, achando que somos alguma coisa, não, mas é andar sabendo que o meu Redentor vive e a glória é dele, a honra é para ele, o louvor é dele, toda a glória é do Senhor, toda a glória é do Pai, e para que eu possa experimentar a perfeita e agradável e a boa vontade de Deus, eu tenho que crer no filho dele, porque a palavra diz, quem crê no filho, crê no? Enoque viveu em épocas difíceis, viveu, foi trasladado, Deus procura homens e mulheres que também podem ser trasladados por Ele, Deus procura homens e mulheres cheios do Espírito Santo, para pregar as boas novas, para falar do seu amor a quem necessita, para que eu possa experimentar a perfeita e boa, agradável vontade do Pai, eu tenho que saber qual é a vontade dele, qual é a vontade dele Odete? é que eu ame meu irmão, é que eu ame a Deus acima de todas as coisas, é que eu deixe que o seu Espírito Santo me guie, e que o seu Espírito Santo fale nos meus ouvidos o que eu preciso e não aquilo que eu quero, é que eu busque a presença de Deus todos os dias, e reconheça a grandeza dele, e saiba que eu sou apenas um instrumento, e você é um instrumento dele, mas não é mais hora de você se sentir diminuído e achar que você não pode, Enoque foi trasladado, por uma intimidade muito grande com Deus, mas você também pode ter essa intimidade, você também pode ter essa intimidade irmão, porque está de cabeça baixa, porque está oprimido, as vezes vemos ao culto pastor, e a gente entra no culto e parece que sempre é a mesma coisa, não é a culpa do grupo de louvor, não é a culpa dos outros irmãos que estão aqui, não, a culpa é nossa, porque estamos como um sepulcro calhado, é hora da igreja buscar a Deus de todo o coração, verdadeiramente, por isso a palavra fala que Deus procura verdadeiros, adoradores que o adorem em espírito e verdade, muitas vezes chegamos aqui, eu falo isso de mim também, porque a palavra corta primeiro aqui, para depois aí, e as vezes chega no culto, ai que culto xoxo, e reclama de tudo, e não sei o que, e onde é que fica Deus irmãos? Se eu vim adorar a Ele, eu vim para Ele, para a glória dEle, do nome dEle, e Deus olha para nós, eu creio nisso, que Deus olha para nós, e vê aquele sepulcro calhado, e o Senhor pensa, meu Deus, meu filho e minha filha, estão se preocupando com as coisas externas, ao invés de se preocupar com as coisas do alto, e me buscar verdadeiramente, não é hora mais de sermos sepulcro calhado, não, é hora de sermos a igreja, que Deus quer que a gente seja, porque Ele vem buscar uma igreja lavada, e remida pelo sangue do cordeiro, sem mancha, e sem mácula, Deus vem buscar uma igreja, que tenha a sua vida, regida por Ele, direcionada por Ele, e com o coração aberto para Ele, Deus pode todas as coisas irmãos, nossa fé que é limitada, Deus Ele pode todas as coisas, e Ele pode realizar nas nossas vidas, quando nós cremos, que para Ele é possível, o que é impossível para nós, não é tempo mais, de sermos uma igreja morna, uma igreja que não busca a presença do Pai, não é tempo mais, de sermos uma igreja fria, não, é tempo de ser uma igreja, avivada na presença do Senhor, e quando chegamos aqui, ou estivermos fazendo qualquer trabalho, lá na rua irmãos, que sejamos pessoas alegres, na presença de Deus, ainda que sabemos, que olhamos para as dificuldades, vamos entrar lá, numa casa de alguém, que precisa de oração, vamos orar com fé, sabendo que é o Espírito Santo, que faz a obra, e que é Deus, quem opera tudo, em todos, você não é diferente de Enoque, eu não sou diferente de Enoque, mas o que eu peço a Deus, é que eu possa ter um dia, essa intimidade que Ele teve com o Pai, e que a sua igreja também, possa ter essa intimidade, você é filho de Deus irmão, nós somos filhos do Pai, o Pai vai sempre querer o melhor, para os seus filhos, mas as vezes o Pai, tem que repreender o filho, para ensinar, que o filho está errado, as vezes o Pai, tem que puxar o filho para a orelha, para dizer, olha não vai por aqui, que tu vai te machucar, que adirar Deus conosco irmãos, Deus tem que muitas vezes, nos puxar para a orelha, para entendermos, que se nós vamos para o caminho, que Ele não está nos mandando ir, nós vamos nos ferir, assim como o filho pródigo fez, mas voltou para a casa arrependido, há tempo, e voltou para a casa do Pai, porque ali Ele lembrou, de que Ele precisava, e Ele estava no lugar melhor, quando estava na casa do Pai, você está na casa do Pai? então não se desvie dela, então não se afaste dela, ainda que venha por um momento, o pensamento na sua mente, para que você fizesse isso, eu te digo, não faça isso, permaneça na fé, como Enoch fez, e não se desvie, da presença do Senhor, não se desvie, da presença do Senhor, o Deus tem melhor para você, amado, o Pai tem melhor para você, como o filho dEle, mas como eu vou ser reconhecida, como filha, se eu não ouço o que o Pai me diz, se eu não dou ouvidos, para o que o Pai quer me falar, não, que eu venha dar mais ouvidos, que eu venha andar mais, como o Pai, que eu venha caminhar mais, como o Pai, e deixar e trabalhar na minha vida, para que assim, eu também possa ajudar outras pessoas, e através do Espírito Santo, trabalhar na vida de outras pessoas, amém? Você é escolhido de Deus, você é instrumento de Deus, entenda irmão, nem todo instrumento, está à vista, você observa que Enoque, ele foi poucas vezes citado na Bíblia, não foi muitas vezes falado, muitas vezes, você não está à vista, e entenda uma coisa, Deus tem permitido isso, porque Ele está trabalhando em você, para quando chegar o momento certo, Ele poder te usar, o Pai, que nos ensina, que nos exorta, é para o nosso crescimento espiritual, é para que possamos ter uma vida em comunhão com Ele, para não se desviar do Seu caminho, mas para ter intimidade com Ele, quantos aqui buscam intimidade com Deus? Quantos aqui desejam, ter uma vida, como a de Enoque? Um homem que foi trasladado, um homem que deixou bom testemunho, como diz a palavra, eu creio que Enoque, irmãos, ensinava as pessoas acerca de Deus, eu creio que Enoque, ele é dedicado nas coisas de Deus, nós também podemos ser, através do Espírito Santo, nós também podemos ser amados, não se ache inferior, não ache que Deus não está com você, mas Deus está esperando que você, busque mais a Ele, como deveria, Deus está esperando que você, tome uma atitude hoje, e volte a buscar a Ele, como antes você fazia, lá naquele cantinho do seu quarto, Deus está com saudade, de pessoas que busquem a Ele, missionário Ismael, lá no cantinho do quarto, lá naquele lugar secreto, que só você e Deus, lembra? era só você e Deus, mais ninguém, e você lhe buscava, e você lhe chorava, e sentia a presença de Deus, por que parou? por que desanimou? transforme o vosso entendimento, transforme os vossos pensamentos, de pensamentos negativos, de pensamentos de derrota, em pensamentos de vida, e abundância na presença de Deus, transforme os vossos pensamentos, deixe que o Espírito Santo, trabalhe em você, a partir de hoje, deixe Deus te conduzir irmão, deixe Deus te conduzir, não faça as coisas pela força do seu braço sozinho, você não vai conseguir, mas deixa Deus te ensinar o caminho, deixa Deus ser o regente da sua vida, por completo e não pela metade, não pela metade, vamos buscar essa intimidade com Deus, como Enoque fez, vamos buscar ter essa comunhão com Deus, como Enoque fez, e através do seu filho amado Jesus, chegamos lá naquele dia, e poder estar diante do pai, e dizer obrigado a Deus, porque eu corri a carreira e eu venci, amém amados, vou pedir que vocês se coloquem em pé, para nós estarmos orando, vamos andar mais com Deus, vamos prosseguir com Deus,